Falei demais! Agora nós vamos ouvir. Eu vou ouvir, você vai ouvir, porque agora a gente vai falar sobre os temas de hoje. Cuidados essenciais para os pets. Tem cachorro, tem gato, tem um, sei lá, tilápia. Cuida com algum bicho. Então, se você tem algum pet em casa, nesse calorzão, a gente não sabe exatamente o que a gente pode fazer. Será que pode dar alguma coisa de congelada pra eles lá? Dar uma refrescada? Como é que fica a patinha, a espuminha do cachorro pra dar o passeio, hein? Tudo isso você vai saber agora com o doutor Sávio Júnior, veterinário, professor universitário aqui do Grupo Unes, que volta aqui gentilmente pra falar sobre isso com a gente. Tudo bom, Sávio? Valeu, Cadu. Sempre um prazer vir aqui contribuir um pouquinho, passar algumas dicas aí pros doutores, ainda mais nesse calorão todo, né? Que os nossos amigos peludos sentem, às vezes, até um pouquinho a mais do que a gente tem sentido aí nos últimos dias. O trem tá feio, velho. Eu ontem vou te falar uma coisa. Tava nublado o tempo, mas pra dormir aqui, se eu meti o ventilador ali, ó, pra parecer que tinha um helicóptero da polícia em casa ali, ó. Mas aí os cachorros não têm essa mesma mobilidade ou comodidade da gente que consegue se refrescar com um ventilador na nossa cara. Como é que faz com os animais? Então, Cadu, quando a gente tem um animalzinho criado dentro de casa, né? A gente fala a criação indoor, né? Criação dentro de casa, apartamento, e até assim, né? Cada vez mais presentes, né? Então, as pessoas conseguem controlar esse ambiente um pouquinho melhor pros seus pets, né? Aquela pessoa que tem um ar-condicionado em casa, né? Ou que tem um ar-condicionado de pobre, né? Ou climatizador, né? Mas que já faz uma diferença, né? Ou que liga um ventilador ali. Isso tudo tende a melhorar, né? O ambiente ali pro pet também. Mas os animais que vivem em quintal, em sítios, né? São animais que eles estão mais expostos, né? Ao calor. Então, tem algumas dicas, né? De áreas sombreadas, né? Do manejo ambiental, né? Que podem contribuir, né? Demais nesse momento. Sempre tá muito atento, né, Cadu? Também com a ingestão hídrica, né? Dos animais, né? A gente fala isso muito, né? Pros seres humanos também, né? Ah, num dia quente, clima mais seco, né? Aumentar a ingestão hídrica, né? A ingestão de água. A gente tem que tá muito atento, né? Voltado pros cães e gatos nesse sentido também. E assim, o outro desafio é que esses animais, eles têm uma concentração, né? Diferente, né? De regulação térmica, né? Quando comparado ao ser humano, né? Então, as glândulas sudoríparas, elas são menos presentes. Elas estão em alguns locais de mucosa, alguns coxins. Mais específicos. Então, a regulação térmica, ela se dá muito a partir, né? Da transpiração, né? Da perda, né? De vapor, de água, pela respiração. Que é por isso que fica, né? Que ele... Isso. Por isso que a gente nota, né? O animal... É, ofegante, né? Ofegante, né? Então, ele tá tentando, né? Regular a temperatura, né? Do organismo. Jogando, né? Água, né? Perdendo água a partir de vapor na respiração. Olha, eu não sabia disso daí, não, hein? Tá perdendo ali a... Vai desidratando e tal, hein? Acontece na gente também, viu, Cadu? A gente também perde, né? Uma boa quantidade de água, ainda mais quando o clima, ele é quente e seco, né? Nesses últimos dias, acabou dando uma melhorada, porque a chuva ainda veio dar uma amenizada, né? Mas... Voltou tudo de novo ao mormaço, que tá lá fora. O mormaço, né? E aí, quando a gente tem o calor úmido, a sensação térmica, ela fica maior. Mas, pra nossas vias respiratórias, isso pode ser um pouco melhor do que aquele calor, né? Muito seco também. Você tá falando dos cachorros que ficam acondicionados ali, às vezes, numa roça, né? Tem muitos cachorros que ficam em canil. Aqueles canis, assim, que ficam no... Eu conheço alguns amigos que tem um canilzinho, assim, no fundo de casa e tal. Como é que faz com esses animais aí? Porque eles estão acondicionados, eles estão meio que presos num ambiente, né? É... Sempre, assim, pra gente ter um canil, né? Então, tem pessoas que, às vezes, vão planejar, né? A gente ter um cantinho, né? Na casa, né? Um espaço ali pra construção de um canil. Ou mesmo de um gatil, se for o caso. Dimensionar, né? Isso, né? Pro pet. Então, que a gente tenha um espaço adequado, né? De acordo com a raça, né? E pra cães, isso é um desafio, né? Porque a gente tem raças de cães que pesam 500 gramas, né? E tem raças que pesam 80 quilos. Então, uma variabilidade e portes, né? Muito diferentes. Então, eu tenho que dimensionar isso pra raça. Outro ponto, né? Eu ter a área coberta, né? Então, adequada, né? Que tenha, né? Uma ventilação, né? Também adequada. E sombreamento, né? Então, eu posso trabalhar esse sombreamento também, cadu, a partir de plantas, né? Então, árvores no local. Se puder colocar um ventiladorzinho pro cachorro, também é uma beleza, né? Não vai ser má ideia. Mas isso é usado até... Porque tem na vaca, né? Sim. Composto de barne lá. Fica aqueles ventiladores gigantes lá, né? Pra gente controlar o sistema de produção. E na produção é até mais grave, né? Porque aí a gente tem a densidade, né? Muitos animais, né? Por unidade de espaço. Então, assim, num rebanho holandês, né? A gente nota, né? Essa preocupação dos produtores, né? Em climatizar o local. Por que não com nossos cachorros? Sim. Tem que ser redobrado, né? Atenção, né? Tem muita gente que questiona a gente, né? Cadu, fala assim, ah, é... Vou fazer uma tosa, né? Do animal, né? Por conta, né? Do calor. Em terminada época do ano. Nem sempre a tosa, ela pode ser favorável também. Talvez pro pet que ele é criado dentro de casa, né? Dentro de apartamento. É mais fácil, né? A tosa, ela pode sim ajudar, né? Ele a se refrescar. Agora, né? A gente tem também um viés negativo disso, né? Pode ser que a gente tose, né? Um animal que ele viva em quintal, em sítios. E a pelagem, ela não tá ali somente pra aquecer. O pílula, ele também exerce a função de evitar a absorção, né? De muito calor. Hum, tem dessa proteção também? Sim, também. Eu achava que passava uma dificuldade, o cachorro que era piludo. Não, e aí, assim, se a gente faz uma tosa, né? Em um animal que tem uma grande densidade de pílulas. Ele é criado numa área descoberta. E esse animal, ele tem uma concentração menor de melanina na pele, né? Porque tem tonalidade de pele, né? Diferente também, né? Nos pets. E aí, a gente pode ter um animal que pode estar mais propenso à radiação. Pegar um câncer de... Um câncer de pele, por exemplo. Caraca! Queimaduras de pele. Tem certos animais que eles se adaptam melhor, né? A questão do gato, você acha que o gato é mais sossegado nessa época do calor ou ele também sofre bastante? O gato, o comportamento dele já é muito diferente do que a gente tem no cão, né? O gato, ele tem aquele hábito de dormir, né? Então, de ficar muito tempo do dia descansando em área mais sombreada, né? Então, são mais atentos nesse ponto. Mas, por outro lado, o gato deixa a gente, como médico veterinário, mais preocupado pela baixa ingestão hídrica. Naturalmente, a dieta dos felinos, ela já é uma dieta mais rica em proteínas, em gorduras. Essas proteínas, no metabolismo, elas já sobrecarregam um pouquinho o sistema urinário, né? Então, a regulação de filtração do organismo. E pelo baixo hábito de ingestão hídrica, a gente pode ter um animal que desidrate de uma forma mais fácil ou ainda que ele esteja mais predisposto a doenças renais, doenças do trato urinário. E é por isso que a incidência de doenças renais, doenças urinárias em felinos, ela tende a ser muito maior, por exemplo, do que em cães. O gato é fresco também, né, doutor? Que só bebe água corrente. Seletivo, né? Seletivo. É, só bebe água corrente, eu nunca vi. Tem que ter uma fontezinha lá, porque senão a minha ex-namorada lá, ela tinha que abrir a torneira para o gato tomar água. Eles têm essa preferência, né? De água fresca, água em movimento. Antigamente, né, Cadu, a gente tinha as fontezinhas de água corrente como algo, assim, muito caro, muito inacessível. Hoje a gente consegue comprar via internet, etc., ou mesmo em pets, né, aqui na região, fontes aí com a base de preço aí a partir de 60, 70 reais. Então, já ficou mais acessível para os tutores. É uma excelente estratégia, tá? Agora, né, ah, não consigo adotar essa estratégia para o meu gato em casa. O que eu posso fazer, né, como via alternativa? Recipientes que sejam, por exemplo, de vidro, cerâmica, eles tendem a manter a água mais fresca, né, durante mais tempo. Trocar essa água, né, várias vezes ao longo do dia. E outra coisa que a gente não pode deixar, né, de comentar é que a água, né, ela tem que ser de boa qualidade, Cadu. Ela tem que ser aquela água, né, que a gente vai realmente filtrar ela para dar, né, para os nossos pets. Então, é... Não pode ser água da torneira? Teoricamente, a água da torneira, ela estaria num ponto, né, numa qualidade que a gente poderia beber direto da torneira. Teoricamente. E isso, só que a gente sabe que essa não é uma verdade, não é nem pelo órgão, né, que é responsável pelo tratamento de água, né, porque o tratamento, ele é feito nesse sentido mesmo. Só que a gente sabe que tem tubulação, né, que tem todo um caminho, né, que essa água vai correr até chegar em casa. Às vezes tem uns encanamentos velhos de casa com mais de 50 anos, né. Então, a gente tem que filtrar, da mesma forma que a gente faz para a gente. Hoje, assim, tem muita gente que tem, né, Cadu, filtros em casa desses purificadores, né, ou tem uma talha lá de barro ainda, né, mas pegar a água desse filtro para o pet também. É isso que a gente tica. É a mesma água que você está tomando, você tem que dar para o cachorro. Tem que dar para o gatinho também, né, não vai tentar fazer diferente não, porque eles também merecem. Questão de passeio. É uma dúvida que eu tenho, porque eu lembro de um amigo falando, ó, não leva o cachorro nesse horário não, tipo, por volta das 4 horas, sai com o cachorro agora não, porque ele vai queimar a patinha. Sim. A espuminha ali, ela é muito sensível, né. Isso. Esses coxins plantares, né, eles são uma região, né, que a gente fala até de almofadinhas, né. Elas têm uma margem de tecido subcutâneo e gorduroso ali na região, que ela é mais densa do que em outras regiões. Então, isso já ajuda um pouquinho a evitar a absorção térmica, como ocorre em outras áreas corporais. Mas não é tão eficiente ao ponto, né, da gente sair, né, num piso que seja em alta temperatura com esses animais. Então, a gente sempre orienta os tutores no seguinte ponto, né, nessa época mais quente do ano, a gente deixar, né, os passeios dos pets, né, pra gente fazer ali antes das 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. E muito cuidado, né, estar muito atento com a massa asfáltica, porque ela absorve muito calor, tá? Tem que ficar atento ali, então, que por mais que seja mais resistente ali, uma... Pode ocorrer queimaduras, né, e quando a gente atende casos de queimaduras, né, isso causa dor intensa, né, quem já se queimou, né, sabe que a dor é muito intensa. E outra coisa, né, como é uma região que o animal está sempre apoiado, a recuperação dessa região é um pouco mais complicada também do que outras lesões cutâneas. Do gato não é a mesma coisa, né, porque o gato, ele sai, se ele quiser, ele... Na verdade, é porque o gato, ele vai tomar muito cuidado aonde ele pisa, né? Ah, veiaco. Só que, é, a gente tem que tomar cuidado com os felinos da mesma forma, tá? As pessoas ainda têm essa cultura no Brasil, infelizmente, né, de ter o gato, né, que ele tem acesso à rua na hora que ele quer, né, e na verdade não deveria ser assim. Tem que controlar, né? É, as pesquisas recentes, elas mostram, Cadu, que os gatos que são criados em borne, né, que são criados dentro de casa e apartamentos, eles têm uma expectativa de vida muito maior do que o gato, que ele é doméstico, que tem acesso à rua. Qual de vírus? Porque... Brigaiada? Com a população por doenças. A gente chegou a comentar, né, uns anos atrás, né, agora da paleocopenia felina. Outro ponto também é atropelamentos, brigas com outros animais, né, então ficam mais expostos a isso. O ideal é que as pessoas consigam manejar seus animais cada vez mais dentro de casa e, assim, conseguindo, né, sair com eles, né, pra ambientes, sempre, né, com coleiras, né? A gente fala o gato de coleira, mas lá no prédio onde eu moro tem gente que faz sair com gato de coleira. E eu acho super bacana quando eu vejo. Eu vi uns vídeos na internet, eu falei, caramba, os caras estão saindo com gato na coleira. Eu achei um barato porque é um animal também, né, e ele vai ali, né, assim como o cachorro. Ele vai querer ir pros lados que ele imagina que é mais interessante pra ele, mas de uma forma ou outra eles também tem que sair um pouquinho, dar uma distraída, né? Sim, e a gente habituar, né, o pet, às vezes, desde pequeno também, né, esses passeios, né, da forma adequada, né? E, claro, assim, isso também a gente pode usar estratégia até do nosso dia a dia pra isso, né? Ah, em determinado horário eu tô mais no trabalho, então no final da tarde que eu vou chegar em casa, naquele momento que o sol já tá se pondo, que tá mais tranquilo, deixa eu dar uma volta com o meu pet. É, o meu eu chego por volta das sete horas da noite em casa, aí eu já saio com ele lá. Já é o momento da voltinha. É, porque aí você já tá cansado mesmo, já vai, já faz o que tem que fazer, dá o passeio com o bicho lá e... E tá mais fresco. E até bom que ele gasta energia junto ali, né, chega em casa mais tranquilo, vai descansar, né? Puta vida. E aí, assim, ó, chegou em casa, potinho de água fresca, né, fazer a reposição, né? Aí que eu quero perguntar pro seu trem, água gelada, pode dar? Não gelada, viu, Cadu? Porque, assim, a gelada também aí a gente pode gerar outros problemas, né? Igual, a gente tem problemas respiratórios também, sinusites, né, que podem ocorrer nesses pets. Então, assim, mas a gente pode dar uma água mais fresca. Uma água que tá ali numa temperatura ali de 10, 12 graus, né, pro animal se refrescar, pode sim, tá? Uma estratégia legal, às vezes, é pegar, né, a água na temperatura ambiente, colocar umas pedrinhas de gelo ali, a gente pode fazer isso. Pra animais que não tenham contraindicação, a gente pode utilizar água de coco, por exemplo, né, que ela é excelente, né, pra hidratar e repor eletrólitos, tá? Qual seria a contraindicação, tipo cachorro diabético? A contraindicação, muitos animais com doenças renais, animais cardiopatas, né, que tenham que ter um ajuste de eletrólitos de forma diferenciada, tá? Entendi, mas uma coisa que eu tava fazendo antigamente era que eu pegava, colocava água na geladeira, aí eu meio que misturava a água da temperatura ambiente com o que me dava gelada. Sim, sim. Que aí dava uma refrescada boa. Pode ser uma estratégia legal, né, desde que não esteja gelada ao extremo, tá? E lembrar, né, gente, assim, o único animal que se adapta com temperatura em água, em temperatura ambiente, são os bovinos. A vaca, ela gosta de água em temperatura ambiente, então se eu estiver fazendo 30 graus hoje, aquela água vai estar legal pra ela. Boa! Mas gatos, cães, aves, né, eles gostam de água fresca, assim como a gente, né, então a temperatura ideal, a temperatura ali em torno de 12, 15 graus, né, vai ser sempre uma temperatura muito adequada. Tem uma pergunta aqui de um querido que ele tá falando sobre o cachorrinho dele, é o César de Montes Claros. Certo. Gostaria de saber o que eu faço, eu tenho uma cachorrinha que cai muito pelo, tem algum remédio que possa usar, aí tem que levar no vet, né? Isso, o que a gente pode falar pro César, assim, que de cuidado imediato, que a gente pode fazer em casa, é assim, muitos sutores, às vezes, queixam, né, de raças, né, alguns animais em específico também, que possam perder, né, maior quantidade de pelo. Se a gente escova esse animal todos os dias, a gente estimula a reposição, né, dos pelos, né, o crescimento dos folículos pilosos e remove, né, esses pelos que já estão mortos, tá? Pode ser uma boa estratégia, pensar na nutrição adequada desses animais, aí seria vídeo e recomendação do médico veterinário, né? E até mesmo, assim, se for o caso, né, alguma suplementação que a gente possa instituir ao animal, mas aí também vai de particularidade. Tem que fazer uma avaliação. Então, se de imediato, o cuidado em casa, escovar, né, a higienização, né, com banhos, né, frequentes, e depois a gente procurar, né, uma ajuda veterinária ali pra que a gente possa ter indicação, então, de suplemento alimentar, nutricional, ver se não tem nenhuma patologia relacionada também, né, a perda acentuada dos pelos. É, tem que ficar atento a isso também, né, que às vezes é demais, né? Pode ser, sim. Tem um Andrezinho aqui, ó, ele tá falando, ah, olha, aqui a Kelly, tem um cachorro, o ideal é deixar água todos os dias no vaso, trocar aquela água todo dia, ou pode deixar ali pra, quando ele quiser beber, ele beber. É de, é a Kelly de Pedras de Maria da Cruz. É, o ideal é que a gente troque essa água várias vezes ao longo do dia, inclusive, tá? Eu sugeriria em torno ali de quatro a cinco vezes ao longo do dia fazer essa troca, tá? Primeiro porque o animal, ele vai salivar, né, então a gente tem a baba, né, que vai ficar junto ali com a água, e isso já diminui o interesse dele também, porque ele gosta de água limpa, né? Então, se a gente troca, a gente consegue higienizar, né, o recipiente e voltar com uma água fresca e de boa qualidade. Outro ponto, né, é porque a gente vai tendo a influência do calor ambiental sobre a água. E dependendo também do ambiente onde esses comedouros, bebedouros, eles estão alocados, a gente tem acesso a insetos, de algumas aves, né, então... Às vezes rato. Sim, sim, e acontece, né? Então tá muito atento, né, à alocação de comedouro, de bebedouro numa área que seja mais restrita, né, de acesso fácil pro animal, né, mas ao mesmo tempo evitando vetores de doenças, né, outros problemas, e trocar nessa água, né, várias vezes ao longo do dia. Em um lugar fresco, né? Em um lugar fresco, um lugar totalmente sombreado pra alimentação. É, não vai deixar no sol a água lá que... De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, o cachorro começa a ter diarreia lá. Uma última dúvida mesmo aqui pra gente encerrar, que essa é uma particular. Tem os daycares ali que eles congelam frutas... Certo. Pros animais, né, então aí tem, sei lá, um moranguinho, uma frutinha ali que o cachorro vai lambendo ao longo do dia. Isso pode? Pode, pode sim, a gente pode, é como se fosse fazer um picolé, né, caseiro, a gente fazia algo mais natural pra esses animais. Só tomar o cuidado, né, com determinadas frutas que possam ter contraindicação, algumas sementes, como por exemplo, a semente da maçã, ela pode ter determinada toxicidade. Mas se a gente fizer o corte da maçã ali, né, sem, né, levar a semente juntamente, bacana. Bananinha pode congelar? Banana pode, só que a banana é mais calórica. Então sempre também levar em conta qual que é a condição de escório corporal do animal e a orientação veterinária. Não, é, deixar que o petisco que tá vindo por um bom motivo, que é pra gente tentar refrescar, ofertar, né, uma fruta de boa qualidade pro animal, possa agregar, né, no valor calórico e fazer esse animal gerar um sobrepeso também com o tempo. Entendi, então ali tem que ser um paliativo também, né, só pra dar uma refrescadinha ali. Sim, entra como um petisco, né, mas ele não pode substituir, né, de forma alguma a alimentação completa desses animais. Fechou. Beleza? Muito, muito, muito obrigado. Cadu, valeu, sempre um prazer estar aí com vocês. Ajudou demais, muitas explicações boas aqui pros donos de pet, agora nós vamos poder dar com muito mais qualidade de vida pra esses animaizinhos queridos aí. Deixa tuas redes sociais, quem quiser te acompanhar, hein. Beleza, pessoal, quem em casa quiser me seguir aí pra mais algumas dicas, meu Instagram é o arroba SavioJuniorTC. E não se esqueçam também, né, de seguir o nosso arroba Unispet, né, que é a nossa clínica veterinária lá do Grupo Unis. Fazendo um trabalho espetacular, diga-se de passagem. Se contem com a gente lá também pra essas orientações e quando precisarem, né, de alguma ajuda em específico. Aqui, ó, a Cida de Juiz de Fora, ela tá perguntando sobre a questão da almofadinha do cachorrinho dela que tá soltando. Cida, faz o seguinte, ela pode mandar no inbox teu lá? Pode, pode mandar direto no inbox lá nas redes sociais. Repete pra ela então, por favor. Arroba Unispet ou então mandar no arroba SavioJuniorTC. Fechou, dona Cida, pode mandar mensagem lá pro Savio, vamos lá, quem sabe ele não consegue te ajudar aí. Beleza, Cadu, ligadão. Valeu, gente. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti